pela ordem ou pela inscrição ao senador Gladson Cameli. Seu presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, eu ainda bem, senhor presidente Raimundo Lira, que nós estamos fazendo o rito que o Supremo Tribunal Federal nos determinou. Imagina, senadora Fátima, se nós tivéssemos feito o impeachment do ex-presidente Collor, se fosse igual, se tivesse feito nesse exato momento. Porque na época não era golpe, hoje é golpe. Mas respeito a opinião de cada, respeito a opinião de cada senador e cada senadora, mas temos que aqui debater e falar as nossas opiniões. Senhor presidente Raimundo Lira, quero cumprimentar o nobre relator, que não se encontra aqui presente, senador Anastasia, pelo grande relatório que fez nesse processo. Passei esse recesso parlamentar no meu estado, conversando com as pessoas, conversando com famílias e as pessoas me perguntando, senador Gladson, até quando vai esse processo do impeachment? Porque o país está parado. E me preocupo com os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo. Porque o Senado Federal hoje está cumprindo um papel fundamental. Esta comissão também. Ao apresentar na tarde de ontem, terça-feira, 2 de agosto, o seu relatório do processo de impeachment, o nosso colega, sua excelência, senador Anastasia, deixou claro que Dilma Rousseff praticou um autêntico atentado à Constituição. Segundo o eminente relator, existem provas da ocorrência de crime de responsabilidade por ação ou omissão nos dois casos em que a presidente afastada é acusada. Abertura de créditos suplementares, sem autorização do Congresso Nacional e as chamadas pedaladas fiscais. Ou atrasos nos pagamentos devidos a bancos e fundos públicos. Além disso, como sublinha Anastasia em seu circunstanciado, independente e correto relatório, a então presidente realizou um vale tudo orçamentário. em nome de um programa político. Um programa político enfatiza-se que encaminhava aceleradamente o Brasil para um caos amplo, geral e restrito, institucional, jurídico, econômico e social, senhor presidente. Isto sem contar a corrupção desenfreada patrocinada por agentes públicos, que chegou a ensejar um paralelo entre os governos e a autêntica organização criminosa. O fato é que sob Dilma e o PT, o Brasil precipitava-se no infalcho destino construído de maneira deliberada por os nossos vizinhos autodenominados bolivarianos. Ainda há pouco meses, marchávamos na mesma senda da Venezuela, mergulhada no tal socialismo do século XXI, no qual seus cidadãos socializam, constrangidos até o mesmo absoluta inexistência de itens básicos de higiene pessoal. É certo, senhor presidente, que o processo de impeachment que esta Casa Legislativa vai concluir nas próximas semanas tem fundamento e suporte jurídico inquestionável, como se consta de maneira solar no relatório de Anastasia. Cometidos por agentes políticos contra a administração pública. Um documento, desculpa, que condensa o que se viu, ouviu e discutiu no Senado nos últimos meses e que haverá de consolidar-se com o Marcos a certa dos crimes de responsabilidade cometidos por agentes políticos contra a administração pública no Brasil. Contudo, o que a realidade nos mostra em todos os pontos do país é o conjunto de obra lulopetista. Sobre a regência de outrora poderosos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje réu em processo criminal e de sua ex-dileta pupila, nos últimos anos o Brasil conseguiu enterrar conquistas de uma geração de brasileiros. Aí estão, infernizando o cotidiano de 206 milhões de brasileiros. O desemprego, a quebradeira na indústria, no comércio e nos serviços e a deterioração do serviço público em áreas centrais como saúde, educação, infraestrutura e segurança. E eu não posso culpar o presidente interino Michel Temer, que há apenas dois meses ele está acima à frente da presidência da República. Tudo em nome do poder, pelo poder. Para o PT, é claro. Espero, sinceramente, que não enfrentemos mais delongas nesse já demorado processo de impeachment. O Brasil e seus cidadãos pedem a cada dia que se postega uma decisão sobre a qual já não restam dúvidas o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer é sua equipe que reúne na área econômica alguns dos mais destacados, sérios e competentes profissionais do Brasil. precisam de segurança jurídica e política, naturalmente precárias na interinidade, para fazer o nosso país retomar a rota do crescimento do desenvolvimento sustentável. como representante do Estado do Acre aqui no Senado Federal, sendo o senador mais jovem da história do Senado, por convicção pessoal, senhor presidente, e sintonizado com os anseios que os acrianos compartilham com a maioria dos brasileiros, de homens e mulheres, reafirmo o meu voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. era o que eu tinha em dizer, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.